Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês uma geleia de pimenta dedo-de-moça. Muito simples de fazer e essa geleia dá para você comer com pão, com torradas, para fazer com carnes, né? Para essa geleia, eu tenho aqui cinco pimentas dedo-de-moça, um pimentão, aqui eu tenho 900 ml de suco de laranja, 50 ml de vinagre e três tícolas de açúcar. Lembrando, pessoal, que quando você comprar a pimenta, você compra ela com esse talo aqui, né? Com esse cabinho, que é uma pimenta que preserva por mais tempo, tá bom? Então, sempre compra com esses cabinhos. E quando você for cortar, usa luvas e máscara, tá bom? Porque você tem que tirar a semente, porque é a semente que deixa ardido a geleia, Então, eu tenho que tirar toda a semente da pimenta, ok? Já vou picar aqui, moça, para vocês. Então, aqui o pimentão, eu tirei toda aquela parte branca de dentro para não ficar indigesto. E aqui a pimenta dedo-de-moça, né? Olha, limpei bem e agora eu vou colocar aqui no liquidificador. Vou bater no liquidificador rapidinho isso aqui. Com 20 minutos, tá pronto já. Aqui eu vou colocar 50 ml de vinagre, vou colocar metade do suco de laranja, para fazer essa nossa geleia de pimenta dedo-de-moça, né? E três dicas de chá de açúcar. Uma, duas, três. Agora, dois minutinhos, agora eu vou levar para o fogo. Pessoal, olha que bonito que fica. Eu bati por dois minutos. Agora eu vou levar aqui para o fogo. Colocar o restante do suco de laranja. E aí, me deixa apurado. Daqui uns 10 minutos e você vai mexendo sempre. Para não grudar no fundo da panela. É de 10 a 25 minutos no máximo. Já está tudo pronto. Essa geleia é maravilhosa, gente. Para você fazer com carnes e agora, para o final do ano, né? 20 minutos que estou aqui preparando a nossa geleia de pimenta dedo-de-moça. Fica atento para não derramar e para não grudar no fundo da panela. Está no fogo bem baixinho. Pessoal, deixei 20 minutos aqui a nossa geleia de pimenta e desliguei. Olha a consistência. Eu deixei ela assim um pouquinho mais rala porque ela vai ficar consistente daqui a pouco. Quando ela esfriar, né? Viu? Deixar fora da geladeira para ela não ficar açucarada. Está esfriando aqui a nossa geleia maravilhosa. Geleia de pimenta dedo-de-moça. Vamos experimentar para ver se ficou bom mesmo, gente? Está um pouco quente ainda. Gente, divina! Maravilhosa! A picança fica leve. Passa aí, viu, gente? Vale a pena. Agradeço que você ficou comigo até o final do vídeo. Divino! Um beijo! Fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com ela, moreninha, mas fiquei querendo bem O sol já vai entrando A saudade vai atrás O sol já vai entrando A saudade vai atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz A saudade vai A saudade vai A saudade vai Fiquei querendo bem Tchau, tchau.